A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa realizou no dia 17 de setembro a cerimónia de boas-vindas aos alunos do primeiro ano. A cerimónia, que teve lugar no grande auditório do edifício Egas Menich, contou com a presença de oradores representantes da FEMUL, do Hospital de Santa Maria e das Associações de Estudantes. Os cerca de 340 novos alunos que vão frequentar a Faculdade de Medicina estavam bastante motivados e felizes por esta nova etapa. Estou muito contente, estou entusiasmada, um bocadinho assustada. Sentimento de responsabilidade, mas também de felicidade por toda esta emoção dos primeiros dias. Estou muito satisfeito, estou com boas expectativas, à espera do que será esta nova etapa da vida. E ansiosa porque as aulas começam. Estou a gostar muito até agora da semana de introdução. É a realização de um sonho. No final da cerimónia, fizeram ainda pela primeira vez o juramento de Hipócrates, adaptado ao estudante de Medicina.